Buzinão e manifestações em protesto contra os esparatistas pró-russos desceram às ruas de Donetsk e de outras cidades do leste da Ucrânia esta terça-feira. No entanto, acabou por ser modesta a resposta da população ao apelo do homem mais rico do país para protestos pacíficos até que a paz regressa à região. Apenas algumas centenas dos cerca de 300 mil funcionários de Rinat Armetov responderam à chamada para se manifestarem ao meio-dia, hora local. Na véspera, o oligarca foi à televisão garantir que não se deixará intimidar por ninguém, nem sequer por aqueles que dizem ser da suposta República Popular de Donetsk. Antigo aliado de Yanukovych, Armetov foi crítico das manifestações pró-ocidentais em Kiev, mas agora que os esparatistas ameaçam nacionalizar as suas empresas, saiu em apoio dos nacionalistas. Numa unidade metalúrgica de Armetov, em Mariupol, cerca de 300 funcionários responderam à chamada Sirene da Paz. Dizem que tanques e armas não têm lugar na cidade que alimenta a maior parte da Ucrânia, uma cidade que transfere dinheiro para Kiev, afirma com algum exagero, um metalúrgico. A Ucrânia tem eleições presidenciais e locais marcadas para este domingo, um sufrágio que poucos acreditam possa trazer estabilidade a esta antiga República Soviética, dividida entre o rumo para o Ocidente e o regresso a Moscouvo.